O que que eu faço agora? O que que eu faço? A mulher foi embora, tem que cuidar de mim, eu vou largar a dor, eu não cuido mais nem de mim, tô só pulando aqui, tô só pulando, tô me atrapalhando a sua. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Bom dia, José! Bom dia! E falar em coisa chata chegou a dona Graça. O que? Nada não, uma senhora, que é uma gracinha. E aí, já bateu já? Já o quê? Sino já bateu? Dona Graça, já teve meia hora que você não bateu, Dona Graça Se a senhora não apercebeu, o sino bateu para os alunos, Dona Graça Senhora já deveria ter chegado a uma hora, Dona Graça Bom, você devia estar lá dentro fazendo sua merendinha lá Ô, Dona Graça, não dá impaciência Eita, velho Esse esté é cheio de graça É, né? Cuida do serviço dos outros e esquece dele Mas, Zé, a Lulu já chegou já Aquela lá até agora não chegou Atrasada como sempre Mas eu não vou nem lhe dizer pra você saber como ela é Eu sei como ela é, seu Zé Esses dias eu já vi um salvo tão alto Do que o meu, viu? Tão alto, mas tu pensa que ela lembra de ser bem isso? Não lembra, não Meu Zé Ela vai levar o banheiro? Você acha que ela coloca a luva? Não coloca de jeito nenhum Fica com o celular 24 horas Falando da vida mesmo Meu filho, eu já vi isso Aquela ali não tem ética trabalhista, não Mas eu não vou falar nada, né? Porque você sabe Eu não falo da vida de ninguém Não, meu Eu também falo Mas deixa eu te falar Seu Zé, você me conhece Se conhece muito bem Nós trabalhamos aqui Juntos Muito bem Há muito tempo Você já viu falando a mim? Não, nunca vi não Não fala de ninguém Mas eu te falava Eu te falava, meu graças Você viu o jeito que ela lembra que eu falei semana passada? Eu vi, menino Meu Deus do céu Tu precisa ver quando ela vai lavar esse pátio aqui Ela joga tanta água com sabão Mas é tanta água Que fica parecendo uma piscina É menino correndo Escorregando Nadando pra todo lado E esquece de puxar Quando puxa, puxa pra puxar Por isso, eu já falei Lulu Você vai acabar matando todo mundo aí E eu Eu não vou me responsabilizar por ninguém Verdade, verdade E você não sabe o que é, não? É a presta de ir embora Ela pega tanta cadeira de uma vez Tanta cadeira Ela pega dois baldes cheios Derrubando de água pra jogar nesse pátio Esses dias Esses dias eu vi ela comendo uma banana dentro do banheiro E sem contar Uma banana E sem contar que ela tinha acabado de pegar os lixos e não lavou a mão É... Não, mas eu não vou nem falar Eu tô cansada de falar do meu e do outro Porque eu não falo da vida de ninguém Não acredito não, professor Eu não acredito A Luna tava comendo dentro do banheiro Dentro do banheiro Eu vi com esses próprios olhos Eu escondi a terra há de comer Mas deixa, seu Zé Deixa Há depois Ó Mas há depois Quando ela pega uma infecção Não vai colocar a cubana escota Vai dar escota, hein, pô? Vai dar escota Mas deixa eu ir ali fazer a minha merendinha, né? Vai lá, Lucas Vai lá Fazer aquela merenda que nem cachorro come Não come por quê? Porque não sobra da cabeça Porque não sobra A senhora também não tem ciência de humorão, né? Bom dia Bom dia, seu Zé Bom dia O que que aconteceu? Que a senhora se atrasou hoje A senhora nunca se atrasa Ó, seu Zé Acabei de chegar as imperatrins Meu Deus, o que que aconteceu, mulher? Seu Zé, minha tia tá longe, longe No seu cordão Tive que dormir mais rabichinho Olha agora, meu Deus Quase novo, quase novo já, hein? Quase novo? Quase novo Meu Deus, eu não tive nem tempo de assar a direção, gente Se a francinete, sabe que uma corra dessa Eu perco até meu emprego Meu Deus Mas deixa eu ir, seu Zé Vai lá Vai lá Vai lá Essa daí vai mandar um parede todo dia Todo dia é um parede fluente Daqui um dia eu só tenho pra contar a história Tá Nossa, minha gracinha Menino, que eu não fiz E esse pico? Tu comprou no pano de joia de quem? Aham, essa menina vai ser meu pico Ô, meu Deus Deixa eu ver aqui Maré, maré Não É dezoito de lápis, principalmente Sei como é Mas vem cá, a gracinha Por falar em quem late, em quem morde Tu melhorou Tem melhoro não, minha Eu ando toda Que fiada Menino, fica repetindo A mesma atividade É ler Nome da doença E diz, o que é isso? Onde está uma pirose? É de comer? Maria não sabe Não É de caldo de caracalho nos nossos Nome da doença É osteoporose E tu te cuida Tu te cuida Porque meu vô morreu Dessa doença aí Quando nós temos o véu Os osso do véu Estava tudo pôde Morreu Não, não Vira essa vida pra cá Eu não vou morrer agora Não, não Vou não, vou não Mas tu não sabe quem é que está pra morrer aqui na escola O vôzinho O vôzinho pro professor lá do terceiro ano Menina, sei que não morre mais não Ô Mas eu nem te compro Quem é menina? Não te compro Não Seu véu Ah, aquele ali está pra morrer bem Mas antes de morrer Ele vai passar doença pra todo mundo na escola Eu mal entrei no portão Eu tinha acabado de assuar o nariz Querem tocar em mim Primeiro ele veio investigar a minha vida Eu quero saber porque eu vou estar chegando a essa hora Deve ser pra fazer fofoca Pra fazer o cinete Menina, mas será que o seu Zé nunca percebeu? Porque você só chega atrasada É, o seu Zé É, como é? Eu só chego atrasada lá, sua amiga É, o seu Zé Ele não para com aquela portaria não, minha filha Não para Graças a Deus, eu podia ouvir isso de qualquer pessoa aqui na escola Mas Didi, que é minha melhor amiga Mulher que sabe da O que que eu estou vivendo, mulher? Depois que entrou esse 2019 Todo dia eu parei de meu doente Graças, tu sabe que se não for eu Nos hospitais ninguém resolve nada, Graças Eu que tenho que ir com aquele povo O povo não sabe nem falar O que é lá no socorrão Oh, Graças Mulher do céu Olha, primeiro foi meu tio Com a cirurgia Fui levar o bichinho, acompanhar Depois meu primo se acidentou, minha gente Teve que ir também, para acompanhar Agora é minha tia Ah, graças a Deus, deu tudo certo Que bom, que bom Mas deixa eu te falar uma coisa Tu viu hoje o seu Zé Que até de Hapaio Ele viu que é só Menina Minha filha E vê que ele lembra de mim Nos EPIs Nos EPIs Ele não lembra nada Graças a Deus, eu precisava ver o dia desse Que ele fez um short tão curto Parecia uma coelha da sua vacação Ele ia pregado o tempo todo naquele som Ele põe no volume mais alto Mas é tão alto Que ele não fez nem quem entra nessa escola Tu não sabe quem foi que veio o dia desse Tu conta, não Algumas falam Uma vendedora de sexo Larga de tu ser besta Graças, eu vi Eu comprei aquelas coisulelas Olha, depois me mostre, hein Pretão Eu vou te mostrar Quero mais E mais cortando aqui, ó E aí a gente entra e sai E entra e sai E ele não vê mais Ele fala assim Eu vou ver ali Resolver um negócio Tu acha que bom Os meninos Vão achar de dorir Ontem os meninos estavam arrancando a grama do pátio Porque que eu saiba É função do porteiro Zelar pelo patrimônio da escola Né? Pois ontem o menino tava arrancando a grama Tu pensa que ele vê Não vê não O outro carro empendurado na porta E o outro balançando a porta Pra lá e pegar Por causa dessa brincadeira Que aquela janela lá do sexto ano Tá pra cair Tu pensa que ele vê isso Os meninos se empenduram na janela Nas portas Tem que pegar ali e descer Né? Eu não sei É só dormir naquela porta Tchau 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 Tchau